Salve, salve, salve rapaziada do YouTube Este é um dos primeiros vídeos Estrelando a primeira aparição dessa bebê linda Manda um oi pra galera Eitor jogando o videogame Eitor Tô gravando aqui já, o primeiro vídeo do nosso canal E a nossa Helena, princesa linda Helena tem um problema sério Helena, ela quer ser nosso au au Faz nosso au au, Helena, pra gente ver Acabou de machucar a boca com o elástico Acabou de machucar a boca com o elástico A gente prendeu o cabelo, ó Ai meu Deus, deixa eu ver o que tá acontecendo É isso aí pessoal, vocês querem ter palhinho aqui, preparem, que é bravo, tá? Olha a sua irmã Olha a perna da sua irmã Olha a perna da sua irmã, menina Vai machucar a sua irmã Olha a perna da sua irmã Ela é neném, Helen Oi Cadê? Bota o replay aí pra gente ver aqui Ufa Papai Papai Oi